E aí galera, beleza? A Terry Wiltem aqui, e pois bem pessoal, eu tô dizendo hoje aqui pra vocês mais um vídeo de Unbox. Bem, na verdade, é um pouco de Unbox, mas não é nenhum produto específico. Na verdade, eu vou abrir aqui as minhas cartas que eu comprei, cartas avulsas das minhas últimas compras. Então tem bastante carta aqui, que vai dar uma noção pra vocês dos decks que eu tô querendo montar, e também de cartas que eu comprei pra atualizar os decks que eu já tenho, que eu quero trazer aqui pro canal, mostrar pra vocês atualizado. Então logo mais a gente vai ter vídeos de decklists, de decks reais, né? Então, você que tem interesse em comprar essas cartas de Yu-Gi-Oh! também, confere o site da Koza Card Shop, o link eu vou deixar aí na descrição. Use o cupom do canal ZONADD10, que assim você ganha 10% de desconto em todos os produtos que tem lá no site. Lá você vai encontrar cartas avulsas, vai encontrar acessórios pras suas cartas de Yu-Gi-Oh! como sleeves, tem também deckbox, dados, tem muita coisa lá, confere lá depois. E bom, você que gosta desse tipo de vídeo, eu peço pra você dê seu like, assim eu trago mais vídeos aqui pra vocês desse estilo. E também se você for novo por aqui, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E bom, sem mais enrolação, bora conferir essas cartas aqui comigo. Beleza, pessoal? Vamos abrir aqui, tô bem ansioso. Bom, vamos começar, eu queria mostrar pra vocês também aqui uns boosters que eu comprei, que na verdade não é exatamente pra mim, vocês já vão entender assim que vocês verem. Deixa eu tirar aqui, tá difícil. Nossa, tá bem colado. Aí, pronto. Deu um pouquinho de trabalho, mas tá aqui os três boosters, duelistas lendários, tempestade e síncrono. Esse daqui vão estar no sorteio do canal, pros membros, no final do mês, no dia 31 de janeiro. Então, você que ainda não é membro, verifica aí as opções de membro. Quanto maior o seu cargo de membro, mais chance você vai ter pra participar desse sorteio, que vai ter esses três boosters aqui, com mais a TTT, que é uma carta que vale quase que 200 reais. Ou seja, o ganhador vai levar isso daqui, ó. Então, tá aí na tela os prêmios, vou enviar tudo juntinho, por isso eu comprei isso daqui. Mesmo eu pagando o frete pra vir pra mim, pra depois eu enviar, eu acho que é melhor assim, que assim eu envio tudo de uma vez só pra pessoa. Então, tá aqui, ó. Você que quer ajudar o canal e ao mesmo tempo concorrer a um sorteio bom, participa aí embaixo. E agora vamos então aqui pras cartas avulsas. Tem bastante carta aqui. Nem tinha esperado que era tanta carta assim que eu ia abrir aqui. De repente a gente tem até uns brindes aqui pra surpreender. Ó, tem um... Fio de center aqui pra gente. Tirar aqui. Olha, é bonita, da Belly. Na arte alternativa dela. Ó, que fio de center bonito. E aqui a gente tem as cartas. Acho que tá tudo fora de ordem aqui, mas vamos lá. Primeiro aqui a gente tem os cilindros mágicos. Ah, mas essas daqui são as cartas de brinde. Eu não comprei essa daqui, não. Deixa eu ver aqui. Senhora Obscura Capixosa. Essas duas cartas são de brinde. Eu não tinha comprado elas. Agora já começa aqui as cartas que eu comprei, ó. Oferenda do Braço Esquerdo. Outra cópia dela. E outra cópia dela. É uma carta barata que te ajuda a você adicionar. Carta de magia do seu deck pra mão. Meio que abrindo mão de algumas cartas que você tenha na mão. Tem aqui o... Link Assassino. Monstro de nível 5. Simbola que afasta da mão. Três cópias dele aqui. E agora temos uma carta interessante aqui, ó. Pessoal que já acompanha o canal já deve estar ligado aonde eu vou jogar com essa carta aqui. Mineração Sinet. Graças a reprint dela, finalmente uma carta mais acessível agora. Uma carta que você consegue encontrar em torno de uns 20 a 25 reais. Uns 30, né? Mais ou menos. Então, você consegue ter essa carta que serve pra monstros do tipo Cybers. E eu já tenho meu deckzinho de Salaman Great pra usar elas. Então, três cópias aqui dela. Tenho aqui uma... Goblin na Experiente. Start to Goblin. Sempre é bom. Então, apesar de que eu já tenho uma dela agora. Eu tirei recentemente na última unboxing do canal. Esse daqui eu comprei antes, então eu não sabia que eu ia ter essa carta. Então, tem até uma sobrando agora. Temos aqui o Monstro Link 2. O Ivern de Restolhos. Esse daqui vai ser interessante na guinezinha que eu vou usar no meu deck de Dino futuramente. Temos aqui o Kirin. O Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio. Esse daqui, ele é de Link 3. Consegue tirar cartas do campo, descartando uma carta da mão. Uma ótima carta. Ficou mais em conta depois da... Da reprint dela. Na Eldorado. Maximum Gold. Temos aqui a Quimera de Restolhos. Também uma carta que ficou mais acessível com a Maximum Gold. Serve aí pra enguine que eu quero de... Scrap, que eu vou usar no Dino. Temos aqui o Cavalo Apressado Lebre Vermelha. Eu não vou dar spoiler de qual deck eu vou usar nesse daqui. Temos aqui 3 cópias desse monstro. Cavalo. Temos aqui o Covil das Trevas. 3 cópias dele. Uma ótima carta. Um campo mágico muito forte. Torna todos os monstros no campo do tipo Dark. Permite você tributar monstros do campo do oponente. Junto com ele aqui temos o Arima. Soberano Perverso. Outra cópia dele. Só duas eu peguei, né? É. E temos aqui o Banquete do Vaco. Então você já tem uma noção mais ou menos que vai surgir um Infernoide aqui. Temos aqui o Decatron. Ficou também mais em conta essa carta agora. 3 cópias dele aqui. Uma carta que custava mais de 30. Agora tá sendo 1 real. E aqui a gente tem o quê? Mais carta de brinde. Arquidemônio da Condenação Inferno. E Cinete Cascata. Beleza. Temos aqui ainda mais dois pacotes pra abrir. Bora lá então. Esse daqui já veio com um negocinho de Pokémon. Tem código de Pokémon aqui, galera. Eu não jogo, então se servir pra alguém aí. Não sei se já foi usado. Mandaram aqui, ó. Depois falem aí nos comentários se alguém conseguiu usar. Meu sonho é que no Yu-Gi-Oh! Tenha alguma coisa assim no Master Duel. Seria da hora. Bom, não sei se realmente funciona. Tem mais aqui do outro lado. Eu vou mostrar, né? Vai que... Alguém que curte Pokémon esteja assistindo o vídeo, ó. Tá feito. Porque a maioria aqui assiste tudo Yu-Gi-Oh! Então ninguém vai... Dificilmente tá utilizando esse código. Eu mesmo não jogo, então pra mim não serve pra nada. Beleza. Vamos lá. Começamos, então, aqui com a Anima Renunciado. Monstro Link 1. Usa o Monstro de Level 1 pra ser invocado. Daqui dá pra usar tanto numa deck de Dino, quanto num deck futuro que eu quero montar ali também. Temos aqui a Lirilusk Roshinol Construído, Monstro Exceed Rank 1. Temos aqui o Raptor de Restolhos, Scrap Raptor, pra usar no meu deck de Dino. Outra cópia dele. Então já tenho a Inguinizinha de Scrap preparada. Temos aqui o Paralelo Exceed, uma carta um pouquinho carinha também, que dá pra usar em vários decks, inclusive no meu deck de Salaman Great. É uma opção que eu tô pensando em colocar. Temos aqui o Link Aranha. O Monstro Link 1 usa monstros normais pra ser invocado. Temos aqui uma carta bem antigona, Multiplicação. Essa carta é bem nostálgica. Lembra bastante o Yu-Gi-Oh-Deal Monsters, né? Aquele duelo do Yu-Gi versus o Kaiba em cima do castelo. Aqueles curivos infinitos. Da hora. Bom, foi poucas cartas aqui, né? E bom, galera, agora vamos aqui para o último. Eu acho que esse daqui tem menos cartas ainda. Eu não lembro certinho qual carta que eu comprei aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Temos uma carta da hora aqui já. O nosso famoso Link Aranha. Deixa eu tirar aqui do plástico. Então aqui, bonitão Link Aranha. Carta que dá pra usar no meu deck de Dino. E também em outro deck que eu quero montar futuramente. Vou trazer pro canal pra vocês. O pessoal já deve estar sacando. Comente aí se você sabe qual deck eu vou trazer aqui. O próximo deck pro canal. Temos aqui a flauta de Valkakuribos. Carta muito linda a arte dela. Três cópias dela. Foram só essas duas aqui. Bom, essas são as cartas. Bastante cartas que a gente comprou aqui. E vai ajudar bastante a melhorar os meus decks de Salomar Great. O deck de Dino também. Agora com a Guine de Scrap vai ficar bom. O deck de Salomar Great... Ah, o deck de Infernois que eu tô querendo montar. O deck de... Cadê, cadê, cadê? Aqui de Salomar Great vai ficar bom agora com a Sinet Mine. Finalmente o deck vai ficar full. E eu quero mostrar pra vocês o deck. E ainda tivemos aqui um Field Center de Brint. Muito bom. Então pessoal, deixa o seu like aí se você ainda não deixou. Mais uma vez lembrando, nosso sorteio no fim do mês. Tá aqui, os três boosters. Mais a TTT. Vai ser sorteado pros membros. Membro Olhos Vermelhos tem um número no sorteio. Membro Mago Negro tem três números. Membro Dragão Branco tem dez números. E o nosso novo membro, Membro Exódia. Vai ter trinta números no sorteio. Então escolha aí qual membro você quer ser do canal. Além de ajudar a gente, você concorre a esse sorteio. Tanto esse, quanto os outros sorteios que a gente vai ter todo mês. Então o sorteio desse mês eu acho que tá legal. Tá muito bom. Uma carta de duzentos praticamente. E mais ainda três boosters aqui. E é isso. Então pessoal, valeu por ter assistido até aqui. Membro ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?